É um grave acidente aconteceu aí no início da tarde desse sábado na estrada Murié a Eugenópolis Onde esse veículo, o motorista a princípio perdeu o controle Ele estava na BR 356, perdeu o controle, caiu aqui nessa rua, bateu a princípio nesta árvore E veio capotando e parou ali com o carro todo destruído Infelizmente o motorista morreu na hora e uma mulher que estava no banco da frente Ficou gravemente ferida e foi socorrida para o Hospital São Paulo As primeiras formações que ela estava, eles estavam retornando para a sua cidade em Vitória Eles estavam com familiares em São Paulo e estavam retornando Quando aconteceu essa fatalidade